Olá, no Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos falar sobre o livro A Especulação Imobiliária, do escritor cubano, naturalizado italiano, Ítalo Calvino. A trama se passa na cidade de Riviera, na Itália, que começa a se expandir economicamente. O mercado imobiliário explode com a questão do turismo. A história conta como personagem intelectual em crise, de esquerda, que resolve investir nessa área e se envolve num complicado mercado com muita especulação e, portanto, proxenetagem e outras coisas. Bem, para essa conversa recebemos o professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unisc, Santa Cruz do Sul, Gonzaga Adolfo, e a doutoranda em Letra pela PUC, do Rio Grande do Sul, Fernanda Borges Pinto. Fernanda, eu começo com você. Do que trata? Uma palha para o nosso telespectador. Então, A Especulação Imobiliária é o terceiro romance do Ítalo Calvino. Ele fala, então, sobre uma família que tem uma casa na Riviera da Ligúria e decide, então, vender essa casa, porque a cidade é uma cidade turística, o mercado imobiliário está crescendo e eles estão com dificuldades para pagar os impostos e para se manter devido a todo esse novo contexto de turismo da região. Então, a justificativa para essa venda de uma parte do terreno é essa dificuldade financeira. Mas, na verdade, ao longo da trama a gente vai vendo que eles também querem entrar dentro de uma lógica capitalista, dentro daquela ideia que se vende de que é possível ganhar dinheiro sem se fazer muito esforço. Então, eles entram também nesse negócio pensando nisso. O protagonista da trama é o Quinto, Quinto Afonso. Ele é um intelectual, um intelectual burguês que não sabe lidar com coisas práticas e vai assumir essa venda do terreno. E ele vai, então, negociar com um picareta das construções, digamos assim, que é o Sr. Caizote. E ele vai, obviamente, ter que ficar negociando o tempo inteiro com esse senhor que é muito pouco confiável, tem uma péssima reputação e a família que nunca tinha tratado com negócios vai ter que agora lidar com todas essas burocracias e picaretagens do ramo das construções. Bom, quando eu li esse livro, até já estou escrevendo, citando esse livro, quando se trata no Brasil sobre fraude em licitações, ligada a construtoras e tudo isso, me lembrei do personagem do Caizote e de suas tramas, que é uma coisa muito comum nesse ramo, porque envolve uma certa burocracia, licenciamentos, carimbos, burocracia, a força do cara do balcão, enfim. E aí, Gonzaga? Metrô paulista e por aí vai. Metrô paulista, isso, exatamente. O livro me chamou bastante atenção também, até porque dá para fazer vários links aqui com a proposta de discussão do direito de literatura. É, num primeiro instante, ele trata, assim, dá para fazer essa vinculação a uma ideia de modernidade e pós-modernidade. Ou seja, na década de 50, na Itália, um boom da construção civil, ele até cita em alguns momentos a Era do Cimento, e um intelectual em crise. Curiosamente, alguns críticos dizem que o personagem principal aqui é o alter ego do Ítalo Calvino, porque o livro foi elaborado de início de abril de 1956 a meados de julho de 1957, como ele indica o final do livro. Portanto, foram 15 meses de construção destes 24 capítulos. E foi o mesmo período no qual o Ítalo Calvino se desvinculou do Partido Comunista Italiano. Claro. Então, havia uma crise pessoal de autor aqui, que fica estampada na construção do personagem principal, que é o quinto. E era a era pós-Talin também, na União Soviética, que começa a dar as crises na esquerda, no mundo. E ele sai do Partido Comunista e essa transição também é um pouco... Eu acho que está muito presente essa questão do alter ego. O próprio personagem, o quinto, ele se desfilia do Partido Comunista, né? Ele fazia parte e se desfilia e... Assim como o proíto. Exato. E, na verdade, há esse embate modernidade e pós-modernidade, porque o quinto e a sua família sentem que não faz parte dessa nova era que está cometendo. E tentar entrar nesse mercado imobiliário, de construções, depois de aluguéis, enfim, é um modo de tentar se inserir nessa nova lógica que eles sentem não pertencer. E o quinto o tempo inteiro sente que está indo contra a sua essência, mas se ele não entrar dentro desse mercado, ele sente como se ele estivesse indo contra o movimento histórico, né? Ele deixa isso bem claro. Então, esse embate entre modernidade e pós-modernidade, se é que a gente pode comparar desse modo, mas é um embate entre duas lógicas antagônicas, digamos assim, né? Claro. Ele sente, ao mesmo tempo, uma repulsa por essa realidade que fica estampada e, ao mesmo tempo, ele se sente atraído. Ou seja, ele ainda tem uma vinculação com aquela formação intelectual dele, intelectual de esquerda, estudantil, e reencontra os seus companheiros dessa elaboração teórica, principalmente em Turim e em Milão, né? Mas, quando ele volta para a sua pequena cidade, ele vê a mãe envolvida com uma série de dívidas, principalmente tributárias, decorrentes do inventário do pai, e ele se torna um pequeno especulador, vamos dizer assim, e se envolve em todo esse emaranhado de conflitos com o construtor inescrupuloso, que é o Caizotti, Pietro Caizotti, e com todas as questões que surgem, enfim, a partir dessa realidade. Além disso, também, a própria espécie de motor, a inexorabilidade do processo histórico, de que não há capitalismo sem especulação, e já que o regime é capitalista, também é uma boa desculpa para o nosso quinto entrar na especulação, enfim, e ganhar algum também no meio dessa história, né? Exato, e é interessante que ele... Há um simbolismo, né? Porque a parte do terreno da casa que é vendida é a parte que é o jardim da mãe dele. Então, essa questão do que está sendo vendido, o que está sendo trocado, também mostra esse choque de realidades e de posições, né? Então, e ao mesmo tempo que ele está tentando entrar numa vida prática, digamos assim, deixando um pouco as teorias de lado, essa vida prática que ele está tentando entrar, deixando as suas conversas teóricas, ele era editor de uma revista de teorias, enfim, não dá certo essa tentativa de entrar na vida prática, né? Então, isso também... É, isso me chamou muita atenção. Esse problema da prática, da questão da teoria, enfim, essa dicotomia, esse corte é muito presente no livro, né? E como que ele, personagem, bate de frente com uma espécie, assim, de um mundo no qual ele não estava acostumado, embora ele estudasse esse mundo. Exato. E ele funciona... Ele é experto em mundo, só que não tem mundanidade, né? Sim. E bate contra. Fica numa visão teórica que ele não consegue enfrentar as situações mais simples, digamos assim, daquela... Da construção de um prédio, poderíamos dizer, um prédio pequeno, não de maior expansão, de maior tamanho. Sim, porque eram quatro andares, né? E isso fica claro, por exemplo, eu notei aqui em página 74, 87, ele diz assim, um companheiro dele, desse, de esquerda, de Grêmio Estudantil, digamos assim, que construiu o jornal de esquerda, diz assim, devemos avançar da ideologia ao sonho e não do sonho à ideologia. E num outro momento, no mesmo capítulo, ele diz assim, ele refere, se um homem não desenvolve alguma atividade econômica, não é uma pessoa de valor. Preciso ter uma atividade econômica. Não basta ser somente um pensador. Então, aqui também aparece uma questão que é muito clara para nós, né, Helena? No direito, também da colega da literatura, certamente, é a questão do indivíduo, do sujeito proprietário ou proprietarista. Ou seja, que sempre se discute no direito civil, quer dizer, a patrimonialização do direito. E que também nós conseguimos visualizar nesse Brasil de hoje, ou seja, na nossa pós-modernidade tardia, se tornaram cidadãos as pessoas que, através do consumo, através de passagens aéreas, etc., etc., etc. Então, quer dizer, vai se tornar cidadão através do Minha Casa Minha Vida, ou seja, de uma propriedade, de um imóvel. É um cidadão proprietário de mercadoria, uma espécie de fetichização da propriedade. E o cidadão troca a sua cidadania para ser um consumidor. E aí ele já não é mais tratado como um consumidor. Ele não é tratado mais como cidadão, mas como consumidor. Por isso que o 0800, ele é anti-cidadão. O 0800 é para tratar o cara como consumidor mesmo. E vejo que as faculdades, até os cursos superiores, tratam já os alunos. Primeiro, o ensino vira um produto e o aluno é um consumidor. Vejam como isto está presente nessa discussão do homem teórico nesta relação do capitalismo ascendente e de como ela vai envolvendo aqueles personagens. E a própria escola forma os seus alunos não para serem pensadores, mas para serem empreendedores. Não para criticarem ou para terem algum tipo de consciência. É como se fossem coisas que se excluíssem. E, na verdade, isso aparece muito no personagem, no quinto, porque ele, inclusive, pensa dialeticamente. A vida dele é toda feita de tese, antítese, para ver se ele consegue fazer uma síntese. É a formação marxiana. E ele tenta aplicar essa lógica ao que ele está vivendo, no caso. Só que essa dialética já não se aplica mais àquele contexto. Ele e o Caizote não vão resultar numa síntese, mas num embate. Então, aqui também a gente tem essa colisão. É bem interessante, Fernanda, essa questão. Ele e o Caizote não vão resultar numa síntese. De fato, não há como fazer de uma tese, de um antítese. Nesse caso, a dialética não funciona. E aí já quebra todo o sistema. Quebra a teoria, inclusive. Claro. E isso, inclusive, na própria prática pessoal dele, vamos dizer assim. Ou seja, ele sente essa contradição, essa bipolaridade, essa dicotomia aqui. Porque, por exemplo, num instante, já no final do livro, onde uma pequena peça, terra, uma loja é alugada pela mãe, ele vai cobrar os aluguéis da senhora que aluga e ele tenta seduzi-la. E, por conta disso, ele deixa o recibo com quitação de três meses. De três meses. Então, quer dizer, ele é um teórico, uma pessoa de uma visão ética, digamos assim, de um comportamento moral aceitável, plausível. Critica toda a sociedade italiana, essa nova realidade de meados do século XX. E, ao mesmo tempo, ele comete pequenos equívocos de comportamento que, enfim, demonstram que ele... Essa contradição enorme do personagem principal. Por falar em modernidade e pós-modernidade, o tempo é da modernidade. O primeiro bloco foi C. Não foi C e Martelo, foi C. Vou fazer uma homenagem ao Ítalo Calvino. Trocadilho, Direito e Literatura faz um rápido intervalo. Na volta, a gente continua a conversa sobre o Especulação Imobiliária. Este belo livro do Ítalo Calvino que já vamos mostrar. Um instante só. Já voltamos. Legenda Adriana Zanotto